Boa tarde, esse aqui vai ser o bolhão do tema Frozen, todo de chocolate, forma 32 por 42, opa, forma 32 por 22 viu, desculpa, serve 40 pessoas, recheio todo de chocolate, para cada formato de recheio eu coloquei 350 gramas de leite condensado, 250 gramas de leite, uma colher e meia, duas colheres de, deixa eu ver se é meca, meia, cojinho, 450 gramas de leite condensado, 350 gramas de leite, duas colheres de margarina e duas colheres de farinha de trigo, agora sim, serve 40 pessoas, forma 32 por 22, vou usar aqui os bicos, folha 115 da Celebrate, bico 1M, bico 35 da Wilton, bico 70 da Celebrate, são os que vou usar viu, e bico 4B também, ele vai ser rosa, verde, azul, com papel arroz, do tema Frozen, tá bom? Vou colocar aqui, sempre coloca um pouquinho a mais, só fica bom para espalhar viu, que se colocar a conta certinha no bolo, pode pegar no bolo, o bolo já borra, já o chantilly, então, sempre coloca um pouquinho mais, vou tirar um pouco, outra coisa, para quem está começando agora, nunca coloque papel arroz, um chantilly com a cor, viu, um exemplo, o fundo aqui é branco, ó, chantilly branco, nunca faça uma cor assim, azul ou rosa, e coloque papel por cima, viu, porque a cor rosa, passa para o papel, entendeu? Qualquer cor, entendeu? Então, papel arroz, sempre no chantilly branco, viu, não tem problema de colocar o papel aí, e ficar todo rosa, aí já era, ou compra outro, ou tampa, ou entrega assim mesmo, precisa ter que escolher, viu, tem esse cuidado. esse é o segundo da flor, e só hoje, viu, acabei um angola do, um retorno redondo, agora já estamos lá, com o papel arroz da flor, o chantilly está um pouquinho mais mole do que o trabalho, viu, chantilly está bem gelado, porque aqui, com esse frio gelado, ele gela mais, eu não gosto dele ser muito gelado, para o certo, eu tirar um pouquinho, não tirei, então, depois eu tirei já dele, porque eles foram um pouquinho, para quem não tem espátula aí, um pouquinho aqui, e mostrar aqui de novo, é só pegar aqui uma, régua, régua de escola mesmo, como ela é bem grande, retinha, fica bem fácil alisar o bolo, deixa eu mostrar aqui, quem gosta daquela espátula, só pega aqui assim, passa a régua aqui, e vai embora, aqui ficou meio baixinho, essas partes que ficam um pouquinho baixas, com um pouco mais de chantilly, para acertar, viu, para ficar bem legal, aqui assim, essa pontinha que está baixa, está vendo, eu coloco um pouco de chantilly aqui assim, e vai acertando aos poucos, deixa eu virar aqui, eu poderia muito bem fazer, acertar antes, depois gravar, só que eu gosto de mostrar aqui assim, minhas pontinhas estão um pouquinho baixas, aqui assim, aqui está um pouquinho baixo, o que eu faço, pego um pouco de chantilly aqui na pontinha, e só acerto aqui assim, depois passa de novo a espátula, sem pressa, ou com pressa, depende da hora, não estou com muito tempo assim hoje também não, aqui está um pouquinho fundo, eu pego um pouquinho aqui assim, passou aqui no meio, para poder, pronto, não quer sair não, bom então, fica em cima, não, 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 aí, deixa eu ver, tá bom aqui, viu, aqui eu acerto depois, não está bem não, deixa eu limpar aqui, ele vai ser, azul na lateral, azul, que é clarinho na lateral, viu, deixa eu tirar isso aqui, para não, atrapalhar depois, pronto, pegar o papel aqui logo, aqui ó, está tendo na embalagem de papel, não tirei ainda não, deixa eu tirar aqui, isso aqui eu fiz na lobo, na festa, aqui foi, acho que lá, eu acho, menina, me perguntei, eu acho que foi 7 reais da folha, viu, tem a, essa aqui que é menor de 7, tem a maior de 10, eu acho, eu nem perguntei, deixa eu escolher aqui a frente, que eu quero, isso aqui está bom, não, isso aqui de caralho, viu, como é que você vai fazer, é medir o tamanho, viu, aqui ó, é isso, está certinho, vou tirar aqui assim, sem segredo, eu só, eu meço aqui certinho, no meio, que eu vou colocar, e pronto, antes de levar lá para imprimir, eu fiz essa borda aqui assim, azul, essa borda azul, evita que o, a decoração, fica em cima do nome, da cabeça da menina, entendeu, a mão sequinha, deixou, ela vai dar uma, uma enrugada um pouquinho, depois volta ao normal, viu, deixei o parte para o azul agora, que vai ser a parte da lateral, deixa eu te li, amando, tira, eu vou tirar ele agora, já deve ter que tirar, por favor, tira lá, eu adresso, o T0, um, uns dois, ok, um, um, aqui ó como eu não gosto de sentir muito gelado eu vou fazer eu vou manter o que eu deixar que vocês verem o seguinte está aberto já quem gosta de um gelado pode usar eu não gosto de deixar de poder dar um pouco mais um gelo mais ou menos o azul lateral da marca azul bem clarinho vou usar aqui viu o papel é dar uma enrugada depois sozinho ele estica de novo que ele vai tratando com medo não lançou o papel daquele do maior a chica direitinho na hora deixa muito lugar depois sozinho puxando que é o bico 115 foi da celebrete viu tem gente gosta de fazer assim com fenda todo o bolo depois coloca o papel no final eu não gosto desse negócio com o papel agora que eu tenho que estou fazendo aqui que está esticando sozinho já o bico folha viu olha começar pode puxar assim não estou fazendo reto ou pode fazer zigue assim vocês que sabem eu gosto assim colocar e puxando devagarzinho sempre linha reta viu evita fazer o evita puxar de lado como é um bico que faz linhas se puxar de lado ele mostra que a linha torta então sempre que você fica assim outra coisa sempre que chegar aqui no final para e olha você vai fazer duas ou três viu aqui tem que ser duas um pouquinho mais largas cada uma esse é um pouco mais vão ficar tá muito diferente muito diferente aqui deu certinho viu sempre olha no final você vai colocar duas ou três ou duas maiores ou três mais estreitas mostrar aqui quer ver de novo chegando no final fica de olho já viu o espaço que ficou então aqui cabe três um pouco mais finas é só apertar um pouco menos ó tá vendo se fosse duas ficar muito larga e café ó mesma coisa viu vai puxando sempre linha reta evita deixar que a 14 tá vendo desenho já puxou já viu sozinho ele estica já mas para esse tem que colocar certinho e nem colocar deixar também todo em bola em cima não e aqui cabe três também no normal viu aqui ó hum sem problemas espaço tá normal de novo esse bolinho que serve 40 pessoas tá vendo aqui ó mesma coisa viu colocar três porém apertar um pouquinho menos e aí e deu certinho ficou nem uma falha viu aí a parte de apoio super aqui a régua aqui cadê pegar espátula mesmo tá aqui do lado já outra coisa nunca faça isso ó eu vou tirar aqui assim ó eu tô aqui assim ó eu tô aqui assim ó eu tô aqui assim ó mais fácil ó daqui pra cá tá vendo que se eu tirar de lá e passar por cima o papel pode pingar já era o papel né a solução a solução é fazer um desenho em cima de pingou prontinho agora vou partir para a parte chover rosa é rosa eu vou fazer um vejo depois separa aqui viu pegar o bichinho de novo e bateu um pouco mais aqui aqui viu eu falei percebeu que tá bom bate mais e 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 O bolinho aqui é de alene, manicure, gente boa. Prontinho, ó. Tivei com um eme agora, vou pegar. Essa gritaria aí é o vizinho aqui mesmo, os meninos lá que pegam os bolos aqui, ó. Eu tô gritando, tô gritando. Prontinho, agora o bico eme, viu? Ele é diferente, ele vai ser chover. Quatro rosetas, esse é isso mesmo. Um. Que o outro lado, que é melhor, é diferente, viu? Pra não errar, faz aqui duas bolas aqui. Ela mandou assim, mandou um bolo, fazer esse bolo com outro papel, viu? Vou pôr aqui, deixa eu ver isso mesmo. Isso. Deixa eu sair aqui embaixo, pra não fazer errado. Só pra falar e pensar, viu? Onde fazer. Tá vendo aqui? A bola que eu coloquei, coloquei a borda, aí não pega em cima do desenho, a decoração. Vou postar um pouquinho mais. Vão ser duas, vão ser duas, um espacinho que fica, isso. Opa, opa. Duas. Espacinho, isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Fica o desenho aqui, pra fazer errado. Cadê o bico? Aqui. Fato bem. Isso. Esse aqui de cima vai ser um rosinha bem claro, quer ver? Cadê? Aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho do branco aqui, pra fazer o rosa claro. É bem claro mesmo, viu? É a parte de cima ali. Pra fazer o rosa claro, eu vou só pingar aqui só. Não, não sei não. A própria colher aqui, que já tá rosa já, tá vendo aqui? Fazer o rosa claro. Viu? A própria colher, que eu peguei. Ainda é um pouquinho mais, só pra dar uma corzinha mais. Isso. Agora sim. Vou usar aqui esse pincel, vou usar o bico... 4 dele, viu? Então, de baixo eu vou fazer. Esse aqui. O bico, 4 dele, da Mago, viu? Vou lá. Uma. Duas. Uma aqui na frente, ó. Viu? Tá pegando certinho? Acho que tá. Tá vendo? Dá certinho no espaço que eu deixei aqui, viu? Tá pegando? Sim. Aqui vai ser duas, só aqui, ó. Se eu não faço essa borda aqui no papo do arroz, iria ficar certinho em cima da cabeça da frosa. Tá vendo aqui? Prontinho. Essa parte já foi. Deixa eu colocar esse rosa aqui. Tá vendo? Eu vou fazer agora um rosa mais escuro que aí embaixo agora, viu? Pega o bico 35 da Wilton. É tipo um bico M pequeno. Vou colocar o rosa. Rosa não normal aqui, viu? Mais forte. Só vai lá embaixo agora, viu? Fazer aqui as rosa lá embaixo, ó. Bora. As rosetas. Deixa eu mostrar que tá muito perto. Deixa eu ver. Aí, melhorou. Um pouquinho juntinho pra não ficar falhado aqui no lateral. Quase acabando já, viu? Falta pouca coisa agora aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Mais duas. Prontinho. Essa parte já foi. Eu acho que rosa eu não quero mais. Não. Tá certo. Só o verde agora. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Não é. Deixa eu limpar aqui. Esse rosinha que ficou aqui, vou usar lá o vazio pra aproveitar que é vazio, viu? Deixa eu colocar esse aqui. Esse azul aqui. E um pouco do amarelo pra fazer o verde, viu? Azul e amarelo. Só mexer aqui agora. Que cor daquilo verde, tá? Um pouquinho mais escuro, então. Um pouco mais de azul, viu? O meu verde eu faço com amarelo e azul. Pra quem não sabe aí, viu? Só coloca amarelo e azul e eu faço o verde. Prontinho, né? O verde tá pronto, né? Bico 70 folha, o pequeno. Bora. Finalizar aqui o bolo, viu? As folhinhas. Bora. Ver que a mão tá furada. Só coloca e aperta, viu? Tá. 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 Espaço maior, aperta um pouquinho mais, viu? Agora em cima, que é agora, viu? Depois eu volto lá, faço no outro lado. Tá. Agora lá de cá, agora, viu? Seguindo. Eu gosto de rodando, que é mais prático rodando aqui, assim, né? Pra vocês pegando certinho. Essa baralhinha minha aqui é aquela de alumínio, viu? Ela não gira igual a outra, porém, ela é mais forte. Pra bolas, eu prefiro fazer com ela. Prontinho. Agora, jogar umas bolinhas em cima. Os bolinhas aqui, né? Pra flor. Prontinho. 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 Vê se tá gravando? Tá. Pronto. Só o pózinho. Agora eu vou finalizar o bolo. Tá que tirei. Tá vendo? Eu quero que ele fique menos gelado. Deixei ele poder ficar menos gelado mesmo. Aqui ó. Pózinho pelo lado. Pronto. 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 da luta o ensino ficou eu vou ver naquela pontinha para ficar a pontinha ficou solta então ficou minha feia eu peguei o bico novo vazio que assim muito obrigado viu boa tarde bom final de semana para todos tchau e até a próxima